Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. O participante Edgar Upitz é o grande vencedor da promoção Sua Casa Mais Curtida na Contertintas. Edgar conseguiu 621 curtidas na foto postada no Facebook da promoção. Ao todo, a promoção teve mais de 1.900 curtidas. E Edgar levou para casa o prêmio de R$ 1.000 em vale-compras na loja. A gente já tava fazendo reforma da nossa casa lá e cliente aqui, do pessoal do Contertintas, e daí a gente ficou sabendo da promoção e até eles incentivaram, participaram, foi bem legal. E o que vocês fizeram pra conseguir ganhar essa promoção? Bom, a gente fez uma campanha entre os amigos mesmo no Facebook. A gente se juntou por alguns dias ali, numa semana, que a gente saiu pedindo mesmo, amigo por amigo, e pedindo compartilhamento. Daqui a pouco a coisa começou a andar sozinha, assim. Daí a gente até deu uma segurada nos pedidos, mas foi bem legal. E como é que vocês pretendem gastar esse prêmio aí, aproveitar esse prêmio? Ah, já estamos negociando com o pessoal aqui. É legal isso, a gente já vai acabar comprando algumas coisas a mais, e tão legal pra loja, pra nós também, foi muito legal, mas já tá escolhido aqui, já estamos negociando. Não, eu queria aproveitar a oportunidade aí também e agradecer a todos os meus amigos aí que ajudaram lá, nos ajudaram curtindo lá, compartilhando. Muito obrigado aí, pessoal, e obrigado ao pessoal do Conter aí, sempre pelo atendimento aí e pela oportunidade. E sabe como ele conseguiu? Ficando ligado nas promoções exclusivas da Lagoa TV e da Contertintas. Fique ligado você também, a qualquer momento, a sorte, seus amigos podem estar ao seu lado. E se você quer deixar a sua casa muito mais bonita, vá agora mesmo na Contertintas e aproveite. E fazer com que as casas da cidade ficassem mais embelezadas, pintando, né, e ajudando a embelezar a cidade. E nosso retorno foi fantástico, nós tínhamos só a agradecer o pessoal que compartilhou com nós. A gente sempre visa fazer o melhor pro cliente no atendimento e nas promoções. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.